Seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma nova consciência. Tudo o que você precisa saber sobre a vida na Terra agora mesmo. Saudações, nós somos o Conselho Arquituriano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Temos acompanhado todos os acontecimentos aí na Terra em todos os momentos. De cada dia. Não nos sintonizamos apenas com os traumas e as tragédias da vida no planeta Terra. Nós nos sentimos em tudo isso ao mesmo tempo. E, no geral, você continua a elevar o nível da consciência coletiva aí. E você merece se sentir muito bem. Sobre como você está evoluindo, como indivíduos e como um coletivo. Agora, você tem que colocar sua casa totalmente em ordem aí na Terra? Antes de se sentir bem com a vida na Terra? A resposta é, claro que não. Todo mundo está carregando algo e trabalhando em algo. Todo mundo está evoluindo de algo e mudando de outra coisa. Portanto, você deve procurar oportunidades para rir e cantar, dançar e brincar, apesar do fato de que você ainda tem seus desafios. Você pode esquecer as coisas em que precisa trabalhar, até que elas surjam para você em um momento. Você não precisa agendar um horário para trabalhar em si mesmo. Mas, sim, você pode buscar uma vida de alegria e apenas saber que qualquer coisa que você precisa enfrentar, você irá. Você não está aí apenas para viver uma vida de alegria. Mas, em vez disso, você também está aí para espalhar alegria, amor, paz e harmonia ao seu redor. Você está aí para ser criativo e desfrutar da criatividade dos outros. Você está aí para se acolher na luz e espalhar a luz ao redor. Portanto, você não precisa resolver todos os problemas do mundo ou os desafios que você enfrenta em sua vida só porque eles estão aí. Aqui está o que recomendamos. Entregue-os à sua equipe, seus guias e a fonte e vá se divertir. E veja o quanto pode ser feito quando você não é quem tem que fazer todo o trabalho duro. Deixe de lado mais e alcance o que está te iluminando. Te colocando em um espaço de paz, uma vibração mais alta. Te dando consolo em um momento. Tudo o que permite que você esteja em um estado de felicidade, em um estado de apreciação, vale a pena perseguir o tempo todo. Independentemente do que está acontecendo em suas finanças, em seus relacionamentos, em seu corpo ou no mundo. E como dissemos antes, quando você precisa olhar para algo, limpar algo, soltar algo, ele vai aparecer. Mas, como uma criança que escolhe brincar no parquinho, mesmo que caia e esfolhe o joelho, você pode chorar ou ficar com raiva. Ou, o que quer que você vá fazer naquele momento de esfolar o joelho e passar por isso, passar por ele, para que você possa continuar a brincar. Ou, você pode decidir que jogar é muito perigoso e, em vez disso, você vai colocar joelheiras e andar lentamente. Pelo resto da sua vida, você sabe como quer viver. E sabe o que se sente inspirado a fazer e não fazer. E tudo o que você precisa fazer é ouvir. Essa orientação que está vindo de dentro, para você, em todos os momentos. Está no ponto. E agora, está direcionando todos vocês a apreciar algo em sua vida como ele é e buscar algo que os ilumine. E isso é tudo o que você realmente precisa saber sobre a vida na Terra agora. Respire profundamente e acolha essa mensagem tão maravilhosa dos amados arquiturianos no seu coração. E essa mensagem é justamente o que a gente precisa aprender, que é vibrar numa frequência mais elevada, ainda que tudo esteja desabando na nossa vida. E eu sei que isso não é fácil, porque eu sou como você. Mas eu também sei que é possível, com persistência, com coragem, com vontade, a gente se manter numa paz interior, ainda que esteja um caos na nossa vida. Porque quando a gente entende que tudo é frequência vibracional e que o universo nos devolve aquilo em que nós estamos vibrando, é inteligente da nossa parte escolher coisas que elevem a nossa frequência vibracional para conseguir resolver o que precisa ser resolvido. Ou simplesmente tirar o foco do problema para que a solução apareça. E você pode também fazer o que recomendaram os arquiturianos. Entregue ao seu eu superior, aos seus guias e à fonte. E vá se divertir, porque existe um poder infinito dentro de você, que sabe de todas as coisas, que tem todas as respostas, tem todas as soluções. Confie. E sempre que você precisar elevar a sua frequência vibracional, respire com consciência e use o mantra. Eu escolho me sentir bem. Eu escolho me sentir bem. Eu escolho me sentir bem. Essa é uma prática que eu faço sempre e funciona muito para mim. Experimente. Beijos de luz, violeta, no seu coração.